Acelerando, são três contra dois. Olha o outro contra-ataque do Real Madrid aí. Tocou o Benzema, Benzema, Benzema. Ai! Olha! Você tá louco, hein? Que bola foi essa, pai? Que isso? Ele passou pro outro pé. Benzegol! Três gols dentro do Camp Nou. 4 a 0 para o Real Madrid. Aí até eu, beleza.